Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje é aquele vídeo que era o mais esperado desde quando a gente chegou aqui no México que é comendo as comidinhas típicas aqui do México e vocês pediram bastante esse vídeo, então já mete o dedo do like se você foi uma das pessoas que pediu esse vídeo ou gostou desse tema se inscreve aqui no canal se você ainda não estiver inscrito e hoje a gente não vai comer em um restaurante chique vamos comer as comidas típicas mexicanas das barraquinhas porque não tem comida melhor, na minha opinião, do que as comidas de barraquinhas, as comidas de rua eu acho que elas tem um sabor a mais, vocês não acham? o saborzinho da chapa, né? vamos na Praça da Bíblia Mexicana exatamente, aqui pertinho do hotel tem uma pracinha onde tem várias barraquinhas com várias comidas típicas e é lá que a gente vai porque é onde é mais barato para comer aqui em Cancún bem mais barato do que se você for em restaurante e é aquele lugar onde os mexicanos não querem que os turistas descubram porque é lá onde eles vão então assim, não tem muito turista isso que é legal, de você ir nos lugares onde não é tão turístico que você consegue pegar preços melhores e uma qualidade muito melhor também vamos lá? chegamos aqui na Praça da Bíblia Versão Mexicana olha só o tanto de barraquinha que tem tem uma fileira inteira aqui ó, de barraquinhas, de comidas típicas a gente vai dar uma olhada aqui nas barraquinhas vamos ver o que mais nos apetece para a gente poder experimentar mas tem muita comida típica mexicana tem tacos, tem nachos, tem burritos, tem farritas tem de tudo um pouco, então vamos ver ali o que a gente vai comer hoje e não necessariamente vamos comer tudo, vamos mostrar tudo vamos mostrar tudo, mas não tem como a gente comer tudo né gente é muita comida diferente já pensou aí no Brasil e falar vamos comer todas as comidas brasileiras? não tem espaço na barriga né a mesma coisa aqui também a gente vai escolher algumas coisas para comer mas vamos mostrar tudo para vocês chegamos aqui onde tem os pratos típicos mexicanos ó, são várias barraquinhas cada uma delas tem alguma comidinha diferente a gente escolheu essa daqui para comer porque os preços são mais ou menos todos iguais e aí a gente vai ver aqui o que que tem José falou que tá querendo comer um nachos opa vamos ver os sabores que tem de nachos e eu acho que eu vou querer um taco ou farrita vamos ver vamos ver Buenas noches Buenas noches Nachos tem quais? Sim Quais são? São potopos Sim Bañados com frijoles Llevan carne e queso manchego Le ponemos cebolla, cilantro, piña, se gosta Essa carne? É carne ao pastor É de cervo Cervo? Sim, é de cervo Ah, porco Tem pollo? Não, mamita, desculpe Só de cervo Só de cervo Pode ser? Pode ser? Pode ser Não quer os nachos Nachos, claro Por tudo o que lhe mencione Frijolito Você vai querer queso? Sim Não quero queso Queso? Queso, não Pura carne Sim Sim, e frijoles Frijoles sim Frijoles sim Ok E agora chegamos aqui nos taquitos mexicanos Será que aqui tem tacos? É claro Eu acho que sim Então a gente vai pedir, ó Tem uma promoção Quatro tacos por 40 pesos E aqui tem vários tipos de carne diferentes Tem carne de boi, de porco, de frango Então a gente vai escolher Pra gente fazer o nosso pedido Eu tô animada pra provar esses tacos aqui Parecem ser muito bons Três tacos de polho Pedi aqui os tacos de polho Três por 50 esse Eu não sei qual que é esse quatro Ah, é que é outra carne, né? Pastor O que é pastor? Tacos de pastor Tacos de pastor? Eu não estou suportando mais Olha, parece bom, hein? Tá saindo uns lanches aqui Parece bem gostoso Aqui pode se servir? Sim Ó, então tá aqui os nossos taquinhos, ó Três taquinhos por 50 pesos E aqui tem todas as opções que dá pra colocar em cima do taco Nossa alcinha O que é rabanete? Rabanete Pepino Acho que eu vou pegar pepino Aprendi a gostar de pepino na dieta Aí vai ver a pimenta, né? Tudo é pimenta aqui Arroz Arroz, mas eu não vou pegar arroz porque já tem aqui, ó É Não precisa Ó, pimenta ralapenho Aqui tem um vinagrete Isso aqui é apimentado, gente Isso aqui a gente achou que era guacamole, mas não é É pimenta E esse aí então não quero nem ver É, mas eu acho que... Qual é o menos apimentado? Muito, médio e poquito Esse é poquito? Muito, médio e poquito Então eu vou pegar o verde, que ele falou que é o que tem menos Mas eu vou pôr bem pouquinho, não vou pôr muito não 90 pesos Graças Graças E aí estão os nossos nachos Graças, amigo Graças Que lindo Olha, tá bonito, né? Tô ansiosa pra experimentar Realmente me surpreendi com essa pimenta verde Não é tão ardida E olha, eu ia pegar a mais apimentada de todas Eu já tá indo na vermelha Da outra vez, quando a gente tava no México Quando a gente foi pra cidade do México O José pegou uma dessa pimenta verde Tacou por cima dos tacos dele Nossa, eu lembro Lembra? E era super apimentado E o pior, essas pimentas Ardem na entrada e na saída Esse tacos aqui De todos que a gente comeu aqui no México Tá um dos mais gostosos A massa tá quentinha Esse recheio aqui também Ele coloca na chapa, na hora Então ele esquenta tudo Não é aquela comida que fica parada, sabe? No buffet E a quesadilha deles O milho é muito presente, né? É Essas quesadilhas aqui As tortilhas, né? Tem uma massinha bem macia Bem gostosa E de milho E o franguinho, tá bom? E era pepino mesmo? Acredita que ainda não cheguei no pepino? O pepino tá desse lado aqui Não era pepino? Caiu Só aqui o pepino É pepino sim Totalmente aprovado Esses tacos aqui Estão uma delícia Essa comida é realmente típica mexicana Porque todos os mexicanos comem isso, né? Incrível É até engraçado Porque você vai tentar procurar outra coisa pra comer E você não acha Eu e Ana A gente tava conversando Dessa coisa De dificuldade, né? De achar variedade aqui no México De comida, né? Porque é sempre isso Tacos, nachos A gente falou que O pessoal de gráfica aqui Deve ganhar bastante dinheiro Porque é só imprimir um cardápio E você ir vendendo em todos os restaurantes É sempre igual, velho O que muda é o preço O que muda é o preço Esse lugar aqui É o lugar mais barato Que a gente conseguiu encontrar Foi 50 pesos, né? Esse prato aqui Por outras bandas A gente já chegou a pagar 120, 130, né? Bom, né? Bem legal Justo, né? É preço de comida de rua mesmo Muito legal Porque esse taco Veio com Duas quesadilhas, ó Duas tortilhas Não veio com um só O franguinho tá muito bom, hein? Nossa Pimenta apimentada na medida certa Que eu gosto Tá uma delícia Só que só tá uma delícia Porque já faz mais ou menos Uma semana que a gente não come tacos, né amor? Porque essa tortilha Tem um gosto muito forte Quando você vai comendo todo dia Todo dia Todo dia Acaba enjoando E fazia um tempão E tá gostoso de novo Aqui é legal Porque em todo restaurante Em todo lugar que você vai Logo de entradinha De graça Eles trazem os nachos Pra você comer E não cobra couvert E eu adoro Eu como tudo Não enjoei ainda Olha, eu vou falar pra você Esse é o nachos mais bonito Que a gente já pegou aqui no México 90 pesos esse prato aqui Achei bem legal o preço Ó, a única coisa que eu não vou comer desse prato É a pimenta ralapenha Porque a gente já comeu lá no Burger King E a diferença É que esse A quesadilha é assada, né? É, então ela é crocante Aí vira nachos É, aí vira nachos Então põe na boca Que a turbulência na mão tá grande O aviãozinho tá com turbulência Pra quem pergunta das tremedeiras da Ana A Ana é um pincherzinho, tá, galera? Ela tem tremedeira desde sempre Metade de mim é tremedeira Outra metade é raiva Os frijoles aqui O feijão, né? É De vez em quando ele é pasta, né? Esse aí é pasta, né? Não tem os grãos É uma pastinha de feijão Como se fosse um caldinho Bem grosso de feijão Que eles batem no liquidificador Mas o que eu gosto do feijão deles É que tem gostinho de feijão de mãe Eles usam bastante tempero no feijão Colocam cebola Colocam salsa Colocam um monte de coisa no feijão Teve um feijão que a gente comeu aí Que tinha até presunto Tomate A gente mostrou O porquinho aqui tá super assadinho Tá dando pra ver Até parece que é frango, né? Sim, ele colocou na chapa Nossa, tá dando água na boca É, parece frango esse porquinho aqui, ó Tá bem gostosinho Feijão também Veio feijãozinho em todos Esse aqui com certeza também É um dos melhores nachos Que a gente comeu aqui É? Nossa, tô ansioso então pra comer Porque bonito ele tá Eu tô aqui comendo, comendo, comendo E você tá só olhando aí E fala Acho que tá bom de comer, né? Eu vou aproveitar que eu também sou bem fraquinho Pra pimenta E não vou comer também a pimenta ralapenho Mas eu vou comer Esse nacho aqui Que parece que tá muito bom Vou pegar vários assim, ó Essa não é a tortilha de sempre A tortilha dos outros nachos que a gente pegou Era essa tortilha só que assada Essa tortilha parece chips Parece, parece o Doritos Nossa, essa aqui tá muito temperada Essa tortilha Tanto que até a cor Mas tá bem suave Tá bem gostoso Não vou reclamar não Nossa, teremos um vídeo Em que o José não vai reclamar do coentro Uhul! Nossa, é porque a comida tá boa mesmo, hein? Mas tem uma coisa Que essa pracinha aqui ganha Disparado da Praça da Bíblia lá de Foz Eu vou ter que falar Aqui tem lugar pra você sentar e comer Olha só Na própria pracinha Tem várias mesinhas Onde as pessoas podem sentar pra comer Logo na frente das barraquinhas Isso é uma coisa que falta lá na Praça da Bíblia Porque eles gastaram milhões Pra fazer um monumento Que não serve pra nada lá, né? Virou até piada na cidade Virou até piada na cidade lá Aquele monumento Sendo que não tem um banco Pra sentar naquela praça Essa aqui realmente tá de parabéns Amor, essa pracinha ganhou meu coração Por quê? Porque ela é muito boa Eu fui ali A gente tava comendo pimenta aqui Suando Sem nada pra descer Aí eu falei Vamos comprar aquela aguinha preta, né? Aí fui ali Comprei E o preço não é abusivo 600ml 20 pesos Sendo que qualquer restaurante É 50 pesos a lata É, a gente já mostrou pra vocês aqui Que a gente foi em restaurante Era 50 pesos uma latinha de refrigerante E aqui na pracinha Muito mais barato, né? 20 pesos Nossa, tô muito feliz Nossa, tô muito feliz Nossa, essas goladas Ficou muito comercial de coca Só falta a coca anotar, gente, né? É o tanto de propaganda que a gente faz pra ela em todos os vídeos Meu Deus Meu Deus, o que é isso? Você queria proteína? Eu trouxe proteína Gente, quanto foi isso? Baratíssimo Quanto? 150 pesos Eu já paguei 200 num bife Olha isso aqui O que que vem nesse prato? Então, eu trouxe o cardápio pra mostrar É molcarrete Olha que legal Esse prato aqui É esse aqui, ó Se chama molcarrete Vem arracheira Que é a carne de vaca Vem polho Que é o frango Vem o pastor Que é esse aqui Parece porco também É Chuleta A chuleta eu não sei qual que é não Aí vem Bistec Que é beef steak Que é uma carne aí também São várias carnes, né? Aí tem a... X-Torra X-Torra Gente, é bem confuso esse prato, ó Mas o mais legal desse prato É que esse aqui Sabe o que que é esse aqui? É a pimenta ralapinha, não é? Não, esse aqui é cactos Cactos? Aham Sério? Sim, cactos Que legal Sim, daí tudo acompanha, ó Vem guacamole, nopales, salsicha Cebolitas, queijo Aqui em cima queijo Chili toreado Tortilhas E salsas Que você podia pegar lá Mas eu não peguei, não Nossa, é um prato gigante Não Prova aí Monta o seu sanduichinho Amor, mas você não ficou impressionada? 150 A gente já pagou, tipo, 200 Num pratinho de bife 150 Dá mais ou menos uns 45 reais Nesse tanto de carne aqui, né? Sim, a Ana falou Quero comer uma coisa proteica Eu fui lá e achei Cara E olha que legal Ele vem servido num Uma porcelana, né? É Olha o tanto de tortilha que vem Meio quilo de tortilha Não, eu vou pesar Quero ver quantos gramas de tortilha que vem 310 gramas de tortilha Monta o sanduichinho aí Então tá Eu tô muito ansioso pra provar esse cacto Aqui eles comem bastante Que nem no Nordeste, né? Tem pra vender no mercado Cacto Tá, coloquei o cacto Aí tem queijo Vou colocar um queijo Aí eu vou colocar Esse aqui é o arrateira Que é a carne de vaca Nossa, picadinha Aí eu vou colocar Ah, tem a salsicha também Isso aqui é pimentão, né? Isso aqui? É Não, isso aqui é salsicha Ah, salsicha Parece pimentão Ah, acho que pra esse tá bom, né? Acho que sim Senão não vai fechar É, então vamos lá Lá eu já perguntei de antemão Falei, se eu não conseguir comer tudo Tem um pratinho pra levar? Aí ele falou, tem Aquela tigela de pireque Com aquela porcaria Tem de tudo ali Salsicha, linguiça Pedal de sardinha E aí, deu pra sentir o gosto do cacto? Não Nossa, mas essa combinação ficou louca Ficou muito boa Eu quero provar só o cacto Eu vou provar só o cacto Textura de pimentão Gosto de pimentão? O gosto parece com o diabo, não? O gosto parece com o chuchu Tem gosto bem leve, assim De nada De nada Textura de pimentão Gosto de chuchu É isso que é o cacto Agora eu quero ver se é mais A gente come essa pimenta aí, ó Que tá aí em cima Olha o tamanho da pimenta ralapim que veio Bom, então Vamos lá, né? Ai, não Carninha super bem temperada Esse valeu a pena Os outros também Os pratos vazios não deixam a gente mentir Realmente, esse prato aqui Que você comprou Você arrasou, amor Olha só Vocês pensaram que a gente não ia comer guacamole hoje? Olha aqui Aqui dentro tem os nachos Com guacamole Então você pode molhar aqui, ó O seu nacho Aí pegar uma carninha Colocar aqui por cima Aqui não é carninha Aqui é carnitas É carnita Essa guacamole Tá forte no abacate Tá uma delícia Eu adoro guacamole Esse prato aqui também tá aprovado Nossa Ó, vem até uma cebolinha aqui Passadinha Olha que delícia Hum, docinha Meia noite naquele dia Ó os farofeiro Sobrou, ó As carninhas Porque vocês viram que o prato era muito grande A gente já tinha comido os tacos e os nachos Então É claro que a gente não vai desperdiçar Já pedimos aqui uma sacolinha Vamos levar isso aqui pra casa Porque amanhã o almoço já tá garantido, né? Café da manhã tá garantido Café da manhã Vou até dar um nó aqui Pra ela não virar aqui dentro, né? Agora, vamos ver se a gente encontra uma sobremesa Pra finalizar esse vídeo de provando comidas típicas aqui do México Se a gente não encontrar, porque já tá meio tarde Vão ser esses os pratos de hoje A gente mostra talvez num outro vídeo Mas vamos dar uma olhadinha Porque lá na frente do hotel Sempre tem uma barraquinha De uma coisa que se chama Marquesitas Vamos lá ver se tá aberto ainda Bom, e chegamos aqui, ó O nome do nosso iguaria É Marquesitas Tem até uma música, né? Em homenagem às Marquesitas Qual? Marquesita Marquesita Nananá Senhorita Não entendi esse final O pessoal aí vai entender Quer dizer, às vezes não Então o que é a Marquesita? Parece que é um crepe Só que é um crepe super fino Com uma massa muito crocante Que lembra muito uma casquinha de sorvete E aí você escolhe o recheio que você quiser Eu vou querer o recheio meu de Nutella com morango E você amor? Eu vou querer de doce de leite de cabra Com banana Legal Vamos lá então Vamos pedir Então é assim, ó Essa massinha de crepe Aí ele põe aqui na chapa E espreme, espreme, espreme Até ficar super fina, né? Bem fininha Fica bem crocante O meu eu vou querer Nutella Com morango Morango é com fresca Então é a Uau Com uma passão Com uma passão Com uma passão tão forte Agora sigo cantando e sigo gozando Eu sigo cantando e sigo gozando Olha a massa, colocou uma Nutella e morango até por fora Agora eu quero dar um close no teu croque Eu sei que é uma das coisas mais gostosas que você vai poder comer aqui no México É mais gostoso que o churros mexicano? É, eu acho Eu acho que o mais tradicional daqui é a Marquesita Tanto que você vê muito mais carrinho de Marquesita do que de churros aqui É igualzinho uma casquinha de sorvete super fina, né? Com o diferencial de que ela é super quentinha e gostosa Aí o carinha dos camarones embaraçados Eu vou lá falar com ele Aquele rapaz ali que fica vendendo camarones embaraçados Então o seu de doce de leite com banana Meu doce de leite de cabra com banana, vamos ver Nossa, essa vai ser a tampa E aí, tá gostoso? Hum, esse doce de leite de cabra tem um gosto forte De leite assim mesmo, sabe? O leite tem um gosto de leite? Não, doce de leite tem um gosto muito forte de leite Caracas Se você não soubesse que era de leite de cabra Você ia achar que é um doce de leite normal É, é um doce de leite forte Mas eu prefiro o doce de leite normal do Brasil É? Mas tá gostoso? Tá gostoso E cada Marquesita dessa custa em torno aí de uns 40 pesos mexicanos Dependendo dos sabores que você escolheu O nosso deu 40 pesos cada uma Se você vier aqui pro México, não deixe de provar Porque é muito boa Nossa, tá escorrendo muito Muito bom Isso foi bizarro Sim, meu amigo, como muitos? E aí? Você está pronto? Tudo bem? Excelente Quanto? Quanto? Nós somos youtubers, podemos mostrar o seu negócio Ok Esses aqui são os camarones embarazados Ele faz no carrinho de supermercado Olha que legal Ele pegou um carrinho de supermercado Colocou um braseiro aqui Ah, eu falo português Tu fala português? Dependo, você gostou dele Camarão Camarão Esse é famoso, ele é meu irmão O irmão dele também vende no carrinho de supermercado Ele é famoso Ah, ele é famoso Ok, você está pronto? Vamos Quantos, quantos? Nós três Quantos, quantos? Camarones embarazados Já me quero ir Já me quero ir Quantos, quantos? Chicos, busquem o TikTok Para o Brasil Brasil Tu carta português Graças Esse é o nosso amigo dos camarones embarazados O único porém da Marquesita É que ela tem uma falha técnica Não é mesmo? Ela é aberta dos dois lados Então na hora que você tenta comer em pé Cai tudo recheio para baixo Mas fora Vem até na barriga, né? Olha isso Meu Deus, até Olha a minha calça Tudo suja de chocolate Por quê? Por causa desse defeito técnico dela De cair tudo E quebrar muito Quebrar muito também Mas ela é muito gostosa Se você vier para o México Com certeza vale a pena experimentar Uma das coisas mais típicas Que tem aqui Incluindo aí os tacos E os nachos E aquele outro prato Que a gente comeu também Que foi muito legal Comenta aqui embaixo Se você já comeu Alguma dessas comidas típicas Que a gente mostrou aqui Eu acho que sim Porque no Brasil É muito comum A gente tiver bastante comida mexicana Então comenta aqui embaixo O que você achou Das comidas mexicanas Que a gente trouxe no vídeo de hoje Se inscreve no canal Se você ainda não estiver inscrito Deixa o like no vídeo E a gente se vê nos próximos vídeos Ah, eu sei que vocês gostam De saber quanto que deu O valor total, né? Deu 445 pesos Tudo que a gente comeu hoje O que dá? Vou colocar na tela Esse foi o valor total aí Da nossa janta Provando as comidas mexicanas Eu vou ficando por aqui Um beijão E até os próximos vídeos Tchau